Oi gente, hoje vem trazer aqui pro canal mais um vídeo do Roda Vinheta Então gente, tô aqui no banheiro, coloquei minha ring light aqui do lado Pra poder ficar com a iluminação melhor E hoje é mais um vídeo do nosso quadro Uma Cor Uma Make Vocês decidiram lá no Instagram, eu sempre coloco pra vocês decidirem lá E vocês decidiram a cor desse mês pra a cor que mais colocaram, que mais repetiu foi a cor rosa Vou colocar aqui na tela os printzinhos que eu fui tirando das pessoas que colocaram a cor rosa Teve outra cor também que se repetiu que foi a cor amarela, mas a que ganhou foi a cor rosa Então dependendo, na próxima eu já trago a amarela, já que teve bastante da cor amarela também Mas, enfim, vamos começar com a nossa make na cor rosa Vou começar, né, pela pele como eu faço sempre Vou deixando em modo acelerado e depois quando eu for começar as cores rosas, eu volto pra ir narrando Eu volto falando, né Por enquanto vocês ficam aí com a musiquinha Tchau 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 Passei o corretivo e a base Vou deixar passar o pó e o branco depois Porque o olho é sempre polêmico Como é a cor rosa, eu vou usar esse aqui Ele é bem pigmentado Eu quero um rosa bem marcante Vou molhar meu pincel aqui Essa sombra, elas são com o pincel molhado que elas pigmentam melhor E elas sempre acontecem isso, ó Cai aqui embaixo Por isso que eu não passei nem pó e nem o brush O brush, porque eu sei que ia acontecer isso Basicamente eu vou passar um rosão no olho mesmo Sem muita explicação E misturar mais de um tom em nada Vai ser somente esse rosa Que eu vou passar no meu olho E Eu já fiz uma make de boneca Aqui no canal, se você não viu o desafio Inclusive estou devendo outro desafio desse De maquiagem Que me impediram também de outra coisa Um breve vou estar trazendo Esse mês foi mais focado aqui no canal Em questão de cabelo Maquiagem não foi tanto Mas no próximo mês prometo que terá vários vídeos de maquiagem E Tenho vários desafios para gravar para vocês Que Um Que eu estou devendo é o que é Fabi O canal casinha da Fabi Me marcou Que é para fazer uma maquiagem específica de uma coisa Assim como a vida de boneca né Ela quer de uma outra coisa Não vou dar muito spoiler Também a Lorena Minha amiga Me marcou em uns desafios também Que ela viu lá no TikTok Para fazer De maquiagem assim E ela achou interessante Me enviou É que eu tenho feito bastante vídeo de maquiagem né E Eu super amei O desafio que ela enviou Vou gravar com certeza Ai gente Tá bem roda hein Agora eu vou Passar um pouco Da A linha d'água também Sem queira Fiquei com o bruxo aqui Tchau 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 Esse rosão aí. O que mais aí faz careta na hora de passar o rímel? Eu faço muita careta. É impossível ficar com o rímel. O que mais aí faz careta na hora de passar o rímel? Agora vamos passar a parte de cima, já que eu já marquei bem a parte de baixo. Agora vou dar uma esfumada nesse olho rosa. Não fica tão marcadão, sabe? Porque essa sombra tem que esperar ela secar. Se eu fizesse isso antes, ela fica toda estranha. Ela fica, tipo, bonitinha. Ela fica toda bagunçada, falhada, sabe? Prontinho. Agora vou passar o batom rosa. Eu tenho batom rosa? Não, não tenho batom rosa. Eu tenho lápis de olho rosa. Maquiagem pronta. Vou aqui passar um blóis aqui nessa boca. E vou soltar meu cabelo, colocar um branco e já volto. Então, gente, dei uma diferenciada na maquiagem. Tava muito rosa. Tirei a sombra da parte de cima todinha aqui e fiz ela meio delineada assim. E deixei, né, do jeito que ficou assim. Eu achei muito mais bonito assim, a make rosa. Ficou bem mais bonitinha assim. O delineadinho rosa, a bochechinha e o batom. Clariria um pouco o batom também também muito rosa. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que ficou muito bonitinho. Até que usaria. Não totalmente rosa assim. Colocaria um outro tipo de batom. Somente um glóizinho transparente mesmo. Mas eu achei bonitinho. Comentem aqui se vocês gostaram. E no próximo mês traremos uma nova cor, né? Pra fazer uma maquiagem. E espero que tenham gostado. Se gostarem, já sabem. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Me sigam nas redes sociais. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga. E fiquem todos com Deus. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!